Olá amantes e criadores de abelhas, tudo bem com todos vocês? Bom pessoal, agora eu vou falar sobre abelhas apes e vou se tratar de um assunto que eu acho de fundamental importância, principalmente para os criadores que estão iniciando, que é sobre a apicultura migatória, que é visar maior produção nas suas colmeias, nos seus apiários. Eu já trabalhei com essa apicultura migatória para explicar melhor, pessoal, sempre quando nós vamos abrir um apiário, nós sempre precisamos procurar apiários fixos onde nós vamos deixar nossas colmeias em determinado lugar, né? Que nós devemos sempre procurar locais que estejam água por perto, que sejam sobreados e que esteja principalmente reserva e bastante florada na região. Só que o detalhe, pessoal, que mesmo que você escolha um lugar, que esteja uma diversidade grande de florada em tipos de espécie, essas espécies não vão produzir para você durante todo o ano. Elas vão produzir aí no máximo cinco a seis meses. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos. E a importância da apicultura migatória é você pegar, separar algumas colmeias para você realizar a migração dessas colmeias para outro local onde que tem florada, na época que não bate a mesma florada do local onde que estavam essas colmeias. Exemplificando é que no início do ano, às vezes você encontra determinadas floradas em um local, já no meio do ano para frente você não vai ter mais florada nesse local, mas já vai ter em outro lugar. E aí, consequentemente, você separando algumas colmeias para migrá-las, você poderá, assim que acabar a produção das abelhas, que você perceber que está diminuindo a produção de mel, está diminuindo a florada na localidade, você irá transportar essas colmeias para outro lugar. Para realizar uma apicultura migratória, você tem que estar mais preparado do que você manter um apiário fixo, porque vai te demandar mais trabalho. Para realizar a apicultura migratória, você não poderá usar colmeias normais, que são fabricadas no mercado. Você vai ter que escolher colmeias que tenham uma resistência maior, que são feitas com uma madeira que possui uma resistência melhor, pois essas colmeias vão ser transportadas. Pelo caminhão, ou seja, por uma caminhoneta ou outro veículo que você utilizar. Então, é muito importante você usar uma colmeia bem fixa, uma colmeia que apresenta uma resistência maior para ser transportada. Os enxames, quando vão ser transportados na apicultura migratória, são enxames que você tem que ter para cada colmeia uma tela, que essa tela vai ser uma cobertura por cima da colmeia, onde que irá ter a entrada de ar e saída de ar. E também, quando você for transportar as colmeias, pessoal, você sempre deve fechá-las à noite, quando todas as abelhas já estão na colmeia, porque se você fechar de dia, a maior parte está no campo realizando a coleta de mel e pólen e resina, entre outros. Agora, se você fecha à noite, todas as abelhas já vão estar no local. Aí você poderá transportar à noite mesmo, durante a madrugada, ou você poderá deixá-las fechadas para transportar no outro dia. Lembrando que se você for fechar à noite, pessoal, você deve já colocar essa tela, que é a tela de transporte. Você encontra essa tela nas casas de produtos apícolas. E você deve colocar no alvado da colmeia um tapa alvado, que é uma espuma, que é bom você molhar essa espuma e colocar no alvado. E só assim você irá transportar as colmeias. Deve-se ter muito cuidado, principalmente trabalhar em equipe para realizar apicultura migratória. É muito complicado você realizar essa atividade sozinho, você tem que ter pessoas para te ajudar. Lembrando que para transportar essas colmeias, você tem que ter um certo cuidado. Se você for passar por rodovias, mesmo estando à noite, principalmente durante o dia, você tem que estar ciente de que se for passar em cidades, se for passar em locais onde tem pessoas, é perigoso. Porque mesmo que você realiza todo um fechamento completo, às vezes saem algumas abelhas. O local onde você vai colocar as colmeias pela apicultura migratória, antes de você já transportar, você já tem que ir nesse outro local, realizar a limpeza, a colocação dos cavaletes, certificar de que ali é um ótimo lugar, que realmente é o lugar que você vai colocar as colmeias. E só assim depois você vai transportá-las. Transportar e utilizar esse método da apicultura migratória, pessoal, é muito rentável. Porque você tem praticamente mel o ano todo. É uma atividade que demanda mais de você, demanda mais trabalho, mas consequentemente você tem uma maior produção. E você trabalhando com a apicultura migratória, com o qual você fornece alimento, florada para as abelhas o ano todo, com isso você pode se preocupar menos com a alimentação artificial, que aí elas não vão ter praticamente período de escassez, porque elas vão ter florado o ano todo. Você vai se preocupar somente com a substituição de rainhas a cada ano, porque assim que as rainhas forem diminuindo a postura, você substitui essas rainhas, e com a substituição dos favos mais velhos. Só que o alimento está programado para produzir 30, 40 quilos de mel ao ano, pessoal, ela vai produzir o dobro se você realizar apicultura migratória. E é uma atividade que realmente demanda maior custo. Você gasta mais, se você não tem um transporte próprio, você tem que gastar com frete. E você poderá também realizar, como eu realizo atualmente, que em vez de eu realizar apicultura migratória, o que eu faço? Eu coloco alguma parte das comérsias em um local que produz florada em determinada época do ano, e outras comérsias eu deixo em outro local. Com isso, quando uma parte das comérsias está produzindo, a outra está em fase de escassez, não tem florada naquela localidade. Com elas eu realizo a alimentação artificial, e com as outras eu realizo a colheita de mel. Porque, para mim, como eu trabalho sozinho, tenho poucas comérsias, não é vantagem eu realizar apicultura migratória. Agora, se você tem facilidade para realizar esse processo de apicultura migratória, muitos agricultores também realizam plantio de culturas que visa ter uma maior polinização para se gerar maior produtividade. Essas pessoas, então, elas sempre entram em contato com apicultores, alugam comérsias, com o qual você, tendo comérsias prontas para se realizar o processo de migração, você realiza esse aluguel, e aí, consequentemente, você poliniza, as abelhas polinizam a produção do agricultor, e ao mesmo tempo te dar renda, produzindo mel. Então, se você quer aumentar a produtividade, tem condição de realizar apicultura migratória, a migração dos seus comérsias, realize, é uma vantagem muito grande, e, principalmente, produção o ano todo. Um fator que eu gosto muito de chamar a atenção, pessoal, que eu já vi muitos relatos de acontecerem com apicultores. Quando você for realizar a migração de comércio para um outro local, certifique se esse local seja um local escondido, principalmente fundo de fazenda, porque na nossa região aqui mesmo tem um apicultor que realizou a migração de coméias, instalou elas em beiras de rodovia, porque ele alugou a área, e aí aconteceu que o inimigo homem roubou as coméias dele. Infelizmente, está cada vez mais crescente esses furtos de coméias. Então é isso, pessoal. Se você quiser falar algo, vocês perguntam nos comentários aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço sempre, inscreva-se no canal, curta a página no Facebook, link está na descrição do vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Com todos com Deus e até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.